Fé Jesus é o dono do lugar Nike Shox 4 Mola Esconda essa 30 nesse bate-bola Carnaval a bruxa tá solta Covil da bruxa não teme a rota Covil da bruxa não erra a porta Caça um droide que arranca a cachola XRE no beco não pega Vê os bico tu arrega Organizado boca bate cota Nenope 5 rato na endola 12 por 1 já voou Encapitado mirou Nike de unca no pé Suit cheio de mulher Elas gostam da vida bandida Cara de malvalidade vencida Tudo que os papa não querem Eles meu Deus eu to acostumado Quem me protege só vive acordado Eu me sinto o cara mais caro do estado Non vou pedir por crime Carro Eu não vou pedir por crime O CT eu não vou pedir por crime E a fame eu não vou pedir por crime Que a miséria é rotina O poder faz papel de vitrine Que a morte é consequência de quem quer o melhor do filme Não vou pedir pro crime Cara, eu não vou pedir pro crime O CT eu não vou pedir pro crime E a fome eu não vou pedir pro crime Que a miséria é rotina e o poder faz papel de vitrine A morte é consequência de quem quer o melhor do filme Aí, bate o rádio lá no mano, manda ele ligar o Matuto Diz que eu quero uma 9 e uma ponto 50 Nós vamos descer, só não derramo sangue Se for preciso é bala na venta Adrenalina é vida de assaltante Faz o assalto e levar no desmanche Troca de tiro, me diz quem sustenta Se o preço da guerra é morrer como homem Não vou pedir pro crime, virar traficante Entre você, tá becos e viela Sabe a XJ6, eu posso Sabe a melhor do morro, eu como Sabe a droga que tu compra, eu venda Tu ouviu da bruxa no modo de dar o troco, leal Não vou pedir pro crime Cara, eu não vou pedir pro crime O CT eu não vou pedir pro crime E a fome eu não vou pedir pro crime Que a miséria é rotina e o poder faz papel de vitrine Que a morte é consequência de quem quer o melhor do filme Não vou pedir pro crime Cara, eu não vou pedir pro crime O CT eu não vou pedir pro crime E a fome eu não vou pedir pro crime Que a miséria é rotina e o poder faz papel de vitrine A morte é consequência de quem quer o melhor do filme Ah!